Buzilheiro amigo, beleza? Olha esse Nissan Versa aqui, ó, show de bola, né? Chegou sem nenhuma buzina e agora instalamos duas! Na original entrou uma caracol dupla, olha que bacana que ficou, hein? Sai aquele pato, né, velho? Pô, bem melhor! E pra incrementar, colocamos também a verdureiro tripla, olha que bacana, hein? Essa buzina é top, hein? Ficou ali no para-choque, removemos, Colocamos de volta com o relé, fuzilho, tudo no esquema, hein? Tá precisando de uma buzina bacana? Passa no site ou aqui na Ricardo Joafé 467.